Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar mais assuntos e novidades bem interessantes A respeito da atualização que teve hoje no jogo aí da versão 16.20 Pra começar, eu quero falar do personagem número 17 que desde o início da temporada estava bugado Não estava aparecendo no mapa pra ninguém, mas hoje finalmente esse bug foi corrigido E o personagem em questão é a skin da Faísca, tá? Que vocês podem encontrar lá no posto de gasolina na Toca do Gato É um local muito fácil pra você encontrar e como dá pra ver Essa personagem, ela vende 8 peças mecânicas, aí né, por barras de ouro logicamente E também pode aprimorar a sua arma E mano, só pelo fato dela vender 8 peças mecânicas já é uma parada muito boa dessa personagem, tá ligado? De qualquer forma, claro, se você não tinha completado no momento aí a coleção dos personagens por conta do bug Agora você já pode completar o número 17 visitando então a Toca do Gato conversando com a Faísca, tá? E hoje chegou os novos pneus no jogo, né? Como todo mundo sabe, foi anunciado ontem pela Epic Games os pneus off-road E com a chegada desse item a Epic Games fez um trailer aí em homenagem, né? Vou dizer assim, esse novo item que eu estou mostrando aí na gameplay de fundo para vocês Então se você encontrar, né, os novos pneus nas partidas É só você pegar o item e jogar no veículo, tá ligado? Não precisa ficar carregando na sua mochila É só você jogar num carro próximo ali que você já concede ele nessa nova habilidade dos pneus off-road E assim, claro, nos veículos ficam muito mais rápidos, muito melhores em estradas, né? De chão, onde tem vegetação e tudo mais aí no mapa do game E outro assunto que eu separei aqui é que hoje foi anunciado pela Epic Games novos itens Envolvendo parceria que vão ser lançados nessa semana E se você joga no Playstation, você pode conseguir os itens de graça Incluindo a skin aí já no campeonato de amanhã exclusivo dessa plataforma Olhem só o que fala aqui primeiramente Loja de itens A partir do dia 15 de abril, ou seja, na quinta-feira E itens de Horizon Zero Dawn chegam ao Fortnite Incluindo a skin Alloy Que inclui seu acessório para as costas Cilindro de flama A picareta Lança da Alloy Azadelta Falquino O envelopamento Tecelã Escudeira O gesto Horizon E também a tela de carregamento Alloy Eu não sei se eu falei o nome dos itens corretamente, tá? Então, caso eu falei errado Já peço desculpas a vocês Que no caso São todos esses itens Aparecendo aí na tela Só que um detalhe bem legal também É que os jogadores do Playstation 5 Que tiveram a skin da Alloy E jogarem o Fortnite nesse console Receberão de bônus o estilo Alloy Caçadora do Gelo Que no caso É esse estilo aí da tela Ou seja Se você comprar a skin na loja na quinta-feira Ou se você, né Conseguir no campeonato Que eu já vou falar mais detalhes E se você joga no Playstation 5, né Você consegue esse estilo exclusivo Se você joga no Playstation 4 Você não consegue esse estilo, tá? Olhem só agora, né Sobre o campeonato Alloy Sua chance de obter o pacotão Horizon Zero Dawn Antes do lançamento Pegue seu arco E chame um parceiro Para participar do campeonato Alloy Que começa na quarta-feira Amanhã No dia 14 E exclusivamente Nos consoles Playstation As melhores equipes de cada região Receberão o pacote Horizon Zero Dawn Antes do lançamento aí na loja O campeonato Alloy valoriza a precisão e habilidade Com o arco da heroína De Horizon Zero Dawn Dispute o prêmio com os jogadores do Playstation 4 No Playstation 5 E tente ser o último sobrevivente de cada partida A cada oponente eliminado com o arco Você receberá pontos adicionais A pontuação será calculada dessa maneira Como tá aparecendo na tela Vitória 35 pontos Segundo colocado 29, né Assim por diante até a colocação 25 E eliminações você consegue 2 pontos E eliminação com arcos Você consegue 8 pontos Ou seja Se você participar desse campeonato Com certeza valorize o seu arco Porque vai ser, né Digamos que em homenagem O novo item lançado nessa temporada Com certeza, né Quem tiver uma boa mira de arco Vai conseguir muitos pontos Eliminando os ponentes Aí com esse item E a premiação de cada região Vai ser a seguinte Na região da Europa Do primeiro colocado Até a colocação 800 Consegue então A skin da Alloy A mochila, picaretas A delta, envelopamento Tela de carregamento E também o gesto Ou seja Todos os itens do conjunto Na América do Norte e Leste Até a colocação 500 Na América do Norte e Oeste Até a colocação 200 E aqui na região do Brasil Até a colocação 200 também Levando em conta, né Que é o modo duplas Você pode, né Conseguir na sua conta Com o seu amigo Aí todos os itens do conjunto De graça, né Caso você ficar O seu time Até a colocação 200 Então aqui no Brasil, né Vão ter 400 pessoas Aí, né Com os itens gratuitos Através do campeonato Lembrando que o campeonato É somente, né Pra quem joga no Playstation 4 Ou no Playstation 5 Ou seja Vão ter muito menos, né Pessoas participando Do que os campeonatos, né De todas as plataformas Então se você joga no Playstation Com certeza É uma ótima oportunidade Pra você conseguir Itens de graça Na sua conta E vamos combinar Que são itens muito legais Tá ligado? Então dá uma olhada Lá na aba competir Do seu jogo Pra ver o horário da competição Lembrando, né Que vai ser amanhã Então se você for participar Com o seu amigo Desejo aí Boa sorte pra vocês E no final da matéria Eles falam, né Respeito de um modo Por tempo limitado Dupla dinâmica Aloy e Lara Croft Chame sua dupla E participe do novo Modo por tempo limitado Dupla dinâmica Nesse modo de duplas Os jogadores usarão Automaticamente O traje Aloy Lara Croft Em uma batalha Com itens fixos Em que só se pode usar O arco criável Aloy E as pistolas duplas Lara Fique de olho Nos animais selvagens E refine suas habilidades De criação Para aprimorar suas armas E conquistar A vitória royale primal O modo por tempo limitado Dupla dinâmica Começa no dia 16 de abril Então na sexta-feira Às 10 horas da manhã No horário de Brasília E termina, né No dia 18 de abril Já no domingo Também às 10 horas da manhã Então o modo, né Pro tempo limitado Que vai ficar somente Dois dias no jogo, né Que vai ser liberado Na sexta-feira Caso você goste De modos diferenciados Com certeza Um modo bem bacana, né Pra você testar também Mudando agora de assunto Manos, eu quero falar Sobre essa skin épica aqui Que hoje foi vazada Chamada Echo Que pra quem não sabe Ela foi totalmente inspirada Nessa concept aqui Criada pelo usuário Noluband Z Então parabéns pra ele A skin, né Vai ser lançada Muito em breve Ele criou essa concept Em janeiro do ano passado Ou seja Já faz um bom tempo E dá pra ver, mano Que a skin Tem muitas referências Do mapa antigo, né No caso O mapa do primeiro capítulo Olhem só que legal No ombro direito Do personagem, né Tem um relógio Que faz referência A torres tortas Ali no braço direito Também, né No antebraço Tem uma referência Ao bosque gorduroso Ali no peito, né Tem o desenho Do lago do saque Na cintura, né Aí uma referência Cidade dos tomates Na coxa direita, né Tem depósito empoeirado Enfim, mano Tem muitas referências Bem legais Nessa skin No braço esquerdo Ali é tudo relacionado Com o vulcão também Tá ligado Então tá aí Uma skin, mano Bem legal Que foi inspirada Numa concept da comunidade Que vai ser lançada Muito em breve Eu sinceramente Gostei muito Dessas referências Aí, né No corpo do personagem E a picareta, né Também foi vazada Que ele colocou nessa concept Então, de qualquer forma Se vocês não sabiam Tem uma parada bem bacana Uma outra skin Inspirada na comunidade Que vai ser lançada Parabéns ao Nolio Bandz É realmente Uma criação, mano Bem legal E olhem só, mano O último assunto Que eu separei aqui É só lembrando vocês Que hoje Foi liberado A segunda parte Dos desafios do Pináculo Então, se você tiver Alguma dificuldade Em resolver os desafios Dá uma olhada No vídeo Que eu postei mais cedo Aqui no canal Dando dicas, né Rapidinho Pra você fazer os desafios O mais rápido possível Tenho certeza Que se você tiver Alguma dificuldade Vai te ajudar bastante, ok Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários O que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui Pra você ficar ligado Que agora tem uma nova Personagem Aqui, a Faísca Como eu mostrei Lá no posto de gasolina Da Toca do Gato Pra você desbloquear O personagem estava bugado Aí no início da temporada E se você gostou do vídeo Claro, deixa o likezão Porque me ajuda muito E também mande Para os seus amigos Caso você conhece Um amigo que joga No Playstation 4 Ou no Playstation 5 Pra ele ficar ligado Que amanhã vai ter Um campeonato exclusivo Aí para o Playstation Pra ele participar E os melhores colocados Conseguem todos os itens Do conjunto da Loia Na conta de graça Uma parada muito bacana Com certeza Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui